Salve rapaziada, a gente vai pintar a roda da CB1000, vamos lá pro Poirot, a gente vai começar num lugar novo lá, vamos lá. Aqui vai ser a sala do dinamombo, todo de um pau vai dourar. Cavaletinho, ó, encaixou, mano, pesado da porra, e agora coelho? Pintar as roda. E o que mais? Vou fazer mais um negocinho também. E o seu momento não vai fechando lá e dá pra... É spoiler? Na barmita? Spoiler? Os caras estavam fazendo um pouquinho de surpresa, mano. É surpresa? A barmita sabe o que não vai fazer? Se os caras tá falando que ela mandou arrancar... Fala pro cão aí, arrancar... Não é barmita, ele tá com outro nome, mano. Fala do chão, é outro nome que você tava falando, mano. Tava pra arrancar... É, é, tem que fazer a barmita, mas aí você falou que não, tá? Pera, 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 pera... Ah, que diabo é que você tá falando? Não, um falou pra ficar com o pujão, outro falou pra ficar com a barmita pra errar. Pujão, Guinei, vai ficar com o pujão, pujão, partida, catalisador, outro falou outro nome lá, mano. Outro nome que uns quatro, cinco caras falou o nome lá. Fala pra arrancar o... Será que era o pujão mesmo que você já tava falando? Não, tinha outro nome aí. Outro nome, é um nome estranho, mano. Mas é isso aí. Rapaziada, a cor aqui das rodas vai ser surpresa, tá? Eu vou deixar depois que tiver pronto pintado, eu vou mostrar pra vocês a roda. Então, a missão agora aqui é arrancar as rodas e deixar aqui perto de bonitinha, né, mano? Então, a gente vai buscar a chave e já volta pra arrancar a roda aqui. Rapaziada, vamos desmontar aqui agora, arrancar o GRS, né, cara? E a gente tá paqueando aqui. Então, muito acaba nessa hora pra volta não cair, mas no chão não passa se cair, né? Então, a gente vai tentar pra gente não ter o cavalete aqui na frente. Por enquanto, mas eu tô encomendando o cavalete. Então, logo logo aí, uns dez, quinze dias vai estar o cavalete aqui. Pra gente tá fazendo... Vamos segurar pra gente tá calma aqui, rapaziada. Porque se cair, do chão não passa. Calma aí, tá aqui na assistência aí, Calma aí. Tá balão guiando tudo aqui, hein, mano? Se cair, vai ser o filme, hein? Ela vai jogar naquela roda ali. E a nossa senhora, meu amor de Deus. Ai, ai, ai. Cai não, filho. Ele tá enxugado sem arame naquela bexiga. Tem que ser bem-vindo, não é? Tem que ser bem-vindo, não? Tem que ser bem-vindo, não é? Trocar os pneus? Ah, vou pegar os pneus pra vocês verem, rapaziada. Já, já, eu pego os pneus pra vocês verem, ó. Putz, nós vamos até tirar as pinces. Também é maior que tirar as pinces. Ah, meu Deus. Sai, eu até foda, não. Foda. Olha lá. Ah, tudo bem. Vamos lá. O que que vem aqui nessa moto, o azul derrotado? O azul bebê? Nossa, um. Os caras quentezão zobebê, mãe. Quem que é que vai ter azul bebê, mãe? Quem que é que vai ter azul bebê, como é? Quem que vai ter azul bebê e como é? Quem que vai ter azul bebê lá que eu vi lá, mano? O Thiago? O Thiago Rins, né? Foi o Thiago Rins? O Thiago Rins. Nossa, Tófa. Também tem os bebês, esse bagulho também. Mas sabe que... Entra e rodar pro Diegão lá dos pacientes, sabe que ele não consegue fazer fantasia pra nós no documento aqui não? Vai pra chupir. Vai pra fantasia já é, pra rodar como é que quiser. Branca, azul, roço, balé... Tem que deixar nos comentários, né Henrique? Deixa nos comentários aí, qualquer... Se alguém quiser que vai pintar esse preto aqui... Segurar o que? Segurar a foto? Olô, vai que eu tô segurando aqui, rapaz. Olha o tamanho dos braços. Tô segurando. Deu certo, pessoal. Deixa eu pegar a perna, pelo amor de Deus. Preciso dar a perna pra andar. É, né? Preciso dar as pernas mesmo. Eu não sei se eu rio mesmo. Não sei se eu rio mesmo, sabe? Alguém sabe quanto custa um paranormal de início, viu? Rapaz do céu, não tenho nem ideia, filho. Eu acabei de matar um. Meu Deus do céu. Alguém tem um paranormal de ser vivo pra atuar aí e quebrou um diálogo e foi pro saco. Brincado. Você tá doido ou não, pai? Olha o coração, tá desesperado. O coração tá desesperado, meu filho. Brudadinha, nossa senhora. É muita gavala essa gavala. Você tá doido. Esse cavalete aqui, eu não confesso que o cavalete aqui não. O mapa foi cagado. A gente mata. Aí, ó. Botou pra arrombar? Botou pra arrombar. Botou pra arrombar. A gente não tem o cavalete, mas a gente improvisa aqui. O Gabriel tá aí. Gabriel? Quem é Gabriel? Quem é Gabriel? Quem é Gabriel? Ah, é o Gar, mano. É o Gar, você já deu. Fala pra descer aqui. Vem lá, mas eu comprei, mano. Aí, ó. Mando não é ele, ele é ele de novo, mano. Mano. Ele conseguiu. Pão. Rapaz. Ah, já apertou, filho. Já era. Caramba, rapaz. Caramba, na parte correta. Se vai colocar um negócio de choque, ele pega uns 10 caras hoje. Pra não apertar o fregui. É. Tem que apertar o fregui, rapaz, meu céu. Não, não. Não tem jeito. Deixa eu ir com a roda. Ah, barulho. Que que é a roda do golzinho? Um porra. Um porra. O vinte do gol. O que é? Tem essa inflação aí, mano. Ah, mas o golzinho é feio. 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 Ó. Aí, ó. No modelo. Sim, rapaziada. Com muito cuidado. Ó, Gans, podia patrocinar um desse no trovão azul meu lá, né, mano? Ah, fez. Ó, vai ficar bonita, hein, mano? Não tem que ser vermelho. Não, azul, não. Não tem que ser vermelho. É, larga ser baiano. É, larga ser baiano. Não posso, mano. Mota azul, sementa azul. É, depois não vai mandar. Mota o vermelho, depois sementa azul. Não vai mandar. Não, não. Não, não. Foi para o baiano. É depois que você fez um tênis vermelho, uma pergunte vermelha, uma camiseta vermelha, um boneco vermelho, uma camiseta vermelha. Tudo vermelho. Ficou parecendo um morango. Claro que não. Então, rapaziada, ó. A gente vai para cima desmontar os pneus e eu vou voltar com os pneus que eu vou montar para vocês. Na montagem eu vou mostrar o pneu. Beleza, rapaziada? A gente já volta aí. Aí, mano. Ó. Vou trocar esse pneu aqui, que esse pneu ele tá careca, tá ligado? A gente vai colocar aqui, ó. Cai não, Roda. Fica parado aí, ó. A gente vai colocar aqui um Rossi 2. Tá, ó. É um Pirelli Rossi 2. Aqui, ó. Rossi 2, pá. E aqui também é um Super Corsa Rossi 2 traseiro, ó. Aí, ó. Pode ver aqui, ó. Diabolo. Diabolo. Super Corsa. Só que esse aqui é um Rossi 2 também. Viu, rapaziada? Então, dois pneus aí, radial, né? Pra gente torar ele no pau. Tá aqui. E as duas rodonas aqui, ó. A gente vai pintar. Vai dar uma pintada nela aqui. E aí, Dani? Vai arrancar os pneus aqui ou não vai? Vai, eu. Você vai arrancar? Ah, eu vou com duas coelhas. Dois 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 coelhas. Então, rapaziada. Ela vai arrancar os pneus aqui. A gente volta com as tintas. Tudo pronta pra começar a pintura aí. E, mano, esse daí lá fica top. Rapaziada. A gente mudou a salinha de pintura pra cá. Porque tá em obra lá embaixo. E tá tudo desligado as mangueiras lá embaixo. E a gente trouxe o compressor aqui pra cima. Então, Cauê tá pintando as rodas ali. Vamos subir pra vocês ver a roda. O compressor daqui tá aqui agora. Pra até reformar a obra lá embaixo. A gente arrumou um lugar pra ir depois. E aqui tá a roda do Denil, mano. Top. Aí sim, Cauê. Meia boca já não? Meia boca. Meia boca. Essa é a cor que vai ser provisória. Depois a gente vai trocar mais de cor de novo, né mano. Mas eu quero andar com essa cor aqui. Eu sei que Nemo deve tá xingando agora, né. Mas não pula não. Não pula não que no final você vai ver o resultado na moto montada. Porque se mostrar o resultado agora, não tem graça. O engraçado é mostrar na moto montada, rapaziada. Então, o Cauê tá dando uma pintada aqui agora. Uma pintada na roda do Rich. Uma pintada na roda. O pessoal não vai saber, né Rick, a cor que é agora. Por enquanto não. Por enquanto não, né. Por enquanto não. Preto e branco aqui. Preto e branco aqui. Como que vai ver? Corsinho e cornão. Corsinho e cornão. Rapaz. O Dani ali acabou de quebrar o torno, viu. Tá foda. Isso no YouTube não mostra, né Dani. Tá trevendo? Tá trevendo aí, Gabriel. Tá trevendo. Vamos dar o diamante no bagulho dele. Olha aí. Vamos gravar um vídeo ali. Vai com o paciente lá do torno. Parece um boi pulando. Parece um boi pulando de uma altura aqui assim. Ficou o cilindro aqui. Isso no YouTube não mostra. Tem diamante na reserva? Tem. Mostra, né. Tem. Tem. Tem, mas acabou. Tem. 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 Preto e branco que tá agora. Preto e branco agora. Tá preto e branco agora. Tá filmando preto e branco pra ninguém ver a corpia. É. E depois na hora do... Na montagem. Também tem um verniz na cara. Um verniz no queixo dele. Rapaziada, quando for um vídeo muito enrolado, a gente vai... E eu já vou mostrar como ficou lá na moto. Mano, guarda nós até lá. Rapaziada, a CB1000 tá aqui. Tá pronta. Tá finalizada. E fica com vocês e agora a nova cor da minha CB1000. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Apaziada, comenta aqui o que vocês acharam. Vai ter gente que gostou, vai ter gente que vai reclamar, mas a moto é minha e eu pinto da cor que vocês quiserem, lógico, né? Bastante gente pediu pra pintar uma cor assim, diferente. Eu não quis pintar de dourado, porque dourado, toda CB1000, toda Hornet tem a bendita roda dourado, mas pode ser que ultramente eu coloque um dourado assim, mas tá filé assim, vou andar uns dias que fala assim e eu quero que vocês deixem o comentário aqui pra mim fazer uma mudança de cor na moto, no tanque, na betta, eu quero que tenha outra cor, ou um envelopamento, lógico, vai ser um envelopamento, né? Então comenta aqui e quando vocês querem que eu pinto a CB1000, mano. E outra coisa, a gente tá tirando a marmita aqui, eu já tirei a marmita, o Cauê tá fazendo um sistema ali pra substituir a marmita e vai vir então ou a marmita ou outros conhecem como bujão, né? Então a gente tirou aqui já e vai colocar o GRS diretão, mano. Então, próximo vídeo aí, vocês fiquem de olho. Vou mostrar pra vocês aqui como que ela tá. Ela tá sem nada, ela tá soltando. Você consegue mostrar lá, Léo? Ela tá soltando agora. Olha só pra vocês, olha aqui, não dá nem pra andar, galera. Nem condições de andar tem, ó. Vamos parar porque aqui o bagulho grita alto, né? Então, próximo vídeo a gente vai estar com a marmita já substituída. A gente vai fazer um sistema diferenciado aqui e tentar fazer um abafador ali pra não ficar muito diretão e colocar o GRS. Beleza, rapaziadão? Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like. O que tem nessa marmita aí? Meia marmita? E o Pira tá perguntando o que que meia marmita. O que que tem de mistura? Ó, o Pira tá dando uma pintada no chão, galera. Olha aí. Mostra lá, mostra lá, mostra lá, mostra lá, mostra lá. Ó o Pira aí. Profissional, galera. Ó. Mil utilidades. Mil utilidades, moleque. Não pode mostrar o segredo aqui, não. Rapaziada, até o próximo vídeo. É nóis. É nóis.